Não há noite mais profunda e espixo Com mulher amada por outra mulher A de mim assim existe A mulher desprezada, portinha da homburiqueira Ou contraia de risonho Traia-te e noite negra Conheça-o Ai, é tão triste Meu Deus De tão medonho Que eu canto a esta hora De tal, mas chorei Fui ter problema E o que disse nem sei Sei apenas que chorei De raiva e dor Pois nos teus anos Bailava-te o enorme E o coração frio que foi Sei de amor E a desprezada De rodeio em pleno rosto Que Deus te desse um desgosto Igual ao meu E hoje ao ter dessa mulher poste Meu amor voltou para mim E não há dor Mais profunda e espixo E a mulher que caia Pergunta A mulher que me lembra Se o que existe A mulher desprezada Com quem é louco e quer Quando outra ia de riso Que ela ia frio De intermigo De reição É tão triste De um dia que eu canto a chorar O alma a chorar O alma a chorar É tão triste, meu Deus De um dia que eu canto a chorar O alma a chorar